Eu sei que não me atesta tudo o que eu te dei Sabes o quanto eu me magoei Mas não importa se não queres falar E então, fazes de culpa a tua razão Faço de conta que há solução Mas não importa se não queres falar Eu deixo-me ficar por aqui se quiser Eu deixo-me levar pelo que tu dizes Fica só, só mais um pouco Para que não fique mais nada por dizer Entre nós, nós os dois Deixa-te ir que eu vou também Não interessa o lugar eu vou lá ter Vamos nós, são nós os dois Mas tu não queres falar Mas tu não queres falar Já não somos o mesmo e tu sabes bem Ficamos neste jogo e não ganha ninguém Mas não importa se não queres falar E então, fazes de culpa a tua razão Pedes desculpa mas sem solução E nada importa se não queres falar Eu deixo-me ficar por aqui se quiser Deixa-me levar pelo que tu dizes Fica só, só mais um pouco Porque não fique mais nada por dizer Entre nós, nós os dois Acho assim que eu vou também Acho assim que eu vou também Não interessa o lugar eu vou lá ter Vamos nós, são nós os dois Fica só, só mais um pouco Para que não fique mais nada por dizer Entre nós, nós os dois Deixa-te ir que eu vou também Não interessa o lugar eu vou lá ter Vamos nós, são nós os dois São nós os dois Amém